Olá amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem? Aqui é o Rui, hoje eu quero falar um capítulo muito importante pra vocês, muito especial. A conquista do Corinthians da Copa do Brasil de 1995. A sua primeira conquista, de forma invicta. O Corinthians, o primeiro paulista a ganhar numa competição como essa. Então antes de entrar nesse assunto, eu gostaria muito, muito que vocês entrassem no canal Legado da Fiel. Bata aí em inscrever-se, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, tá bom? Então voltando ao assunto sobre a Copa do Brasil, tanto é que eu digo com essa camisa em homenagem a essa competição e a essa conquista. Ela foi criada no ano de 1989 e o primeiro campeão foi o Grêmio, ganhando do Ceará na final. Se tornando o primeiro time a ganhar essa competição a disputar a Libertadores da América. O Grêmio, campeão em 89 invicto, 94 invicto e 97 invicto. Era um time muito copeiro e muito difícil. Por que foi criada essa Copa? Porque realmente mais um time disputar a Libertadores da América. A Libertadores da América, que passava a ter uma importância a partir da conquista do Grêmio de 1981, a do São Paulo em 92 e também em 93 o bicampeonato. Então todos os times começaram a querer disputar a Libertadores da América. E só o campeão e vice brasileiro que faziam essa disputa. Então a Copa do Brasil havia uma terceira possibilidade. A partir desse momento se cria a Copa do Brasil e o Corinthians vai disputar de 95. Mas o regulamento da Copa do Brasil também era complicado, porque só disputava o campeão e o vice. E o Corinthians não era campeão e nem vice. O campeão era o Palmeiras e o vice era o São Paulo. Então abriu-se uma terceira possibilidade, uma terceira vaga. A Federação Paulista, muito democraticamente, o que ela fez? Ela pegou os seis primeiros colocados do Campeonato Paulista, mais o campeão da segunda, da primeira e da segunda divisão, colocou numa competição de oito times, quatro times de cada chave, e o campeão de cada chave disputaria o título. E o campeão dessa competição disputaria a Copa do Brasil do ano seguinte. Disputaram Palmeiras, São Paulo, campeão e vice. Corinthians, Santos, Lão Horizontino e América de Rio Preto. O campeão da primeira divisão, que foi o Araçatuba, e o campeão da segunda onda, que foi a Nacional Atlético Clube. O mesmo nacional aqui da Rua Comedador de Souza. Dua chave de cada lado. O Corinthians ganha de um lado, o Santos ganha do outro. Fazem a final. Dois jogos na final. A primeira partida disputada no Morumbi. Uma vitória do Coitas por 6x3, depois de estar perdendo por 2x1. Vira o jogo com o Santos de 6x3. Precisamos apenas de um empate na segunda partida, também no Morumbi. Um empate de 1x1. Deu o título ao Coitas. Enfim, ele vai disputar a Copa do Brasil, como representante de São Paulo, juntamente com Palmeiras e São Paulo. A primeira partida ele vai disputar é contra o Operário de Mato Grosso. Era um time, na época, um time chatinho. Um empate lá de 1x1. Essa partida foi até interessante, porque o nosso técnico era o Mário Sérgio Fontes de Paiva. Ex-jogador, ex-treinador, ex-comentarista de futebol. Que faleceu naquele acidente trágico da Chapecoense. Então, a partir daí, ele se dispõe com a diretoria. Ele tinha um temperamento muito difícil. Uma pessoa realmente muito geniosa. Deve ter tido algum problema diretivo. Ele se afasta do Corinthians, abrindo vaga, então, para que Eduardo Amorim, ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Cruzeiro, ganhou a Libertadores com o Cruzeiro em 76. Foi bicampeão paulista na democracia pelo Corinthians em 82 e 83. Ele vira treinador e realmente monta um time muito interessante. E já dentro da competição, ele ganha a partida de volta contra o Operário por 4 a 0. Pegando o segundo time na segunda fase, ele pega o Rio Branco do Acre. Uma vitória lá por 3 a 0 e uma vitória aqui por 2 a 0. Passando, então, para as quartas de final. Quem lhe pegaria? O Paraná Clube. O Paraná Clube era um time em ascensão. Era um time que tinha sido campeão paranaense no seu primeiro ano. Depois da fusão de Pinheiros com o Colorado. E lá no estado da Capanema, um empate de 0 a 0. O estado da Capanema, gente, para quem não conhece, era o estádio que sediou a Copa do Mundo de 1950 pelo estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Era o campo do Colorado, que depois passou para o Paraná Clube. Aliás, até hoje é do Paraná Clube. Um empate lá de 0 a 0. O jogo da volta, 2 a 1. Só que esse jogo estava 1 a 1 até o final do jogo. E 1 a 1 daria a classificação para o Paraná Clube, já que tinha sido 0 a 0 lá. E como ele tinha feito um gol fora de casa, avançaria para a próxima fase. E no finalzinho, o Viola faz 2 a 1 e o Coitas se classifica, enfim, para a semifinal. Quem pegaria na semifinal? O famoso e temido Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que uns anos atrás, tinha ganho por 5 a 2 do Coitas do Maracanã, na volta do Roberto Dinamite. Roberto Dinamite fazendo 5 gols. Gente, teria que ser a vingança. Entre aspas, né? Então, a primeira partida no Naysson Januário, uma vitória de 1 a 0, o gol de Marcelinho Carioca. E jogo da volta no Paquembu, contestando apenas um empate para ir para a final. Uma vitória por 5 a 0. Uma vitória clássica. 5 a 0. Passando para a final, contra quem? Contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que do outro lado, já tinha eliminado o Palmeiras, já tinha eliminado na semifinal o Flamengo e era o time a ser batido pelo Corinthians. Já tinha duas competições na sua galeria. Era um time copeiro, um time muito difícil, treinado então pelo Luiz Felipe Scolari. E nesse mesmo ano, o Grêmio ganharia, depois, posteriormente, a Libertadores da América, disputando a final do Mundial de Clubs contra o Ajax no Japão. Era osso, mas era o nosso caminho que iríamos que enfrentar. Enfrentando o Grêmio, a primeira partida seria aqui no Paquembu. Daqueles mesmos moldes, tá? O gol fora de casa tinha um peso muito grande. O jogo começa 1 a 0 para o Corinthians, gol de Viola. E depois o Luiz Carlos Goiano, se não me engano, do Grêmio, empata a partida. Esse empate era muito bom para o Grêmio, que já com 0 a 0 lá, daria o título para o Grêmio. Mas Marcelinho Carioca é de falta, sempre desequilibrando. faz 2 a 1 para o Corinthians. O Corinthians leva para lá a vantagem de jogar por um empate. Só que houve tanta confusão nesse jogo aqui no Paquembu, que na época o presidente do Grêmio, o Fábio Koff, arrumou um clima de guerra total. Tão grande, tão grande, que o Corinthians chegou lá, o seu ônibus foi apetrejado. O time não foi permitido fazer aquecimento dentro do campo. Houve briga de segurança do Corinthians com seguranças do Grêmio. Realmente foi um clima muito hostil. E o Corinthians teve que vencer toda essa diversidade, além de vencer o bom time do Grêmio. Então, o Corinthians vence por 1 a 0, o gol de Marcelinho Carioca, ganhando assim sua primeira Copa do Brasil. O seu time base naquela época era Ronaldo Gavanelli, jogava o Vitor, depois jogou o André Santos, Henrique Célio Silva e Silvinho, meio de campo com Zé Elias, Bernardo, Marcelinho e Souza, na frente Viola e Marques. O Grêmio, o grande Grêmio, Luiz Felipe Scolari, jogando com Darley, Arce, Adilson, Rivarola e Carlos Miguel, Alexandre, Luiz Carlos, Goiano e Dinho, na frente Paulo Nunes, Jardel e Arilson. Arilson que bateu barbaridade nessa final. Mas, tudo bem, a vitória veio, o título veio, muito comemorado, muito importante, que nos jogou para a Libertadores em 1996. Aquela competição, ela teve uma característica muito interessante, o artilheiro daquela competição foi o sábio do Flamengo com 7 gols. Os artilheiros do Corinthians foram dois, Marcianinho, Carioca e Viola, ambos com 6 gols, os artilheiros do Corinthians. O Corinthians fez 21 gols nessa competição, só tomou 3. Realmente, uma campanha impecável, uma campanha infalível do Corinthians e mostrou a sua força ali, conquistando a sua primeira Copa do Brasil e depois, bem conquistando novamente em 2002 e depois em 2009 com o Fenômeno, ganhando novamente em Porto Alegre, mas dessa vez no Internacional de Porto Alegre. Uma vitória no Pacaembu de 2x0, 2 gol de Ronaldo, o empate lá de 2x2, que nos dá realmente três títulos na Copa do Brasil e está lá na nossa galeria, está no memorial, é muito importante, é muito legal para quem não conhece esse troféu, para quem não conhece essa história, que assista agora aí no canal Legado da Fiel e eu vou repetir, se inscreva no canal aí, temos mais capítulos lá contando sobre a nossa história, sobre nossas trajetórias, tá bom? Então, um abraço a todos e vai Corinthians! A FIIA A FIIA A FIIA Aqui tem o plano de louco